Fica amor Me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheirar de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor Por favor, não deixavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheirar de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Bora, balança Só escuta o chiado da chinela Fica amor Por favor, não deixavo Fica amor Fica amor Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheirar de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor 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 Fica amor